A Gastur Viagens, que já está no Iguatemi há mais de dois anos, reinaugurou sua loja, agora num espaço mais amplo, e fez um coquetel de reinauguração e uma luvisita acompanhou. Nossa loja já está aqui consolidada já faz dois anos, né? Só que agora a gente realmente encontrou uma brecha de entrar num ponto melhor, uma visibilidade maior. A Gastur Viagens é uma empresa que está no mercado já há 64 anos no mercado, uma empresa muito sólida, muito firme no mercado, a gente vem crescendo muito, expandindo no Brasil inteiro, e hoje a gente pretende, na verdade, tornar uma potência do mercado do turismo. Leandro, você estava me falando antes que é uma das operadoras com mais anos de vida, com mais tradição na indústria brasileira. Isso hoje é, a Gastur tem 64 anos no mercado, na indústria do turismo hoje a empresa brasileira mais antiga do mercado que existe, né? No mercado as empresas hoje têm muito mercado de investidores e tudo mais, e a Gastur hoje tem mercado também de investimento, porém 100% brasileira. Isso torna realmente uma empresa que torna realmente dar valor ao Brasil, né? 100% ao público, ao povo brasileiro, né? O que a Gastur pensa aqui da nossa região? E Rio Preto a gente sempre achou que é realmente uma região muito rica, né? Se encaixa com o perfil padrão da Gastur, a Gastur tem um perfil de clientela de uma classe com perfil, que hoje é o Shopping Guatemi, então a gente realmente tem essa visão, que juntando os dois negócios a coisa só pode dar certo. Então, ó, bem-vindo sempre e volte sempre. Ah, pode ter certeza, aqui eu adoro essa cidade, calor dessa cidade, quem sai de São Paulo sofre bastante, né? Mas eu adoro estar aqui. Nós continuamos aqui na Agastur do Iguatemi, Rio Preto, e agora eu estou ao lado de Alex Fernando, que é o gerente aqui da loja Rio Preto. Já conversei com o Leandro, ele já me contou que a empresa é uma empresa sólida, com mais de 60 anos. Agora vamos contar o que você tem para o pessoal daqui. Você tem pacotes, destinos, tudo? Pensou em viajar para qualquer lugar do mundo, Malu? Você pode viajar na Agastur. Desde uma passagem aérea para uma ponte aérea, no Rio Preto, São Paulo, até uma viagem, sei lá, para o Nordeste, Natal, Fortaleza, Porto Seguro, ou até mesmo internacional, que a gente faz todos os destinos. Europa, Ásia, América do Norte, América do Sul, Caribe. Então hoje na Agastur você tem qualquer pacote, além também de navios. Navios, o que você pensar de navio, a Agastur tem em São José do Rio Preto, aqui na loja do Shopping Guatemi. Alex, deixa eu te perguntar uma coisa, quem está programando o Réveillon em Natal, é muito tarde? Não, não é muito tarde, essa é a hora, a gente está com os pacotes promocionais, tá? Para resorts aqui no Brasil, no Nordeste, Salvador, Fortaleza, Recife, Porto de Galinhas, a gente ainda tem bastante pacote. Então quanto antes você comprar, quanto antes você se programar, é melhor. Mas ainda a gente tem alguns bloqueios, tem algumas promoções, vale a pena conferir aqui na Agastur. Agora, você vai mostrar para a gente um pacote super bacana que está promocional, uma oportunidade fantástica de ir para a Suíça. Exatamente. A Agastur, ela vai organizar um grupo para a Suíça, tá? Que é para o Titlis Montanhas, que fica no município de Endelberg, próximo a Zurich, lá na Suíça. Então, na realidade, esse município, ele fica na região norte da Suíça. Então, para quem quer esquiar, é esqui o ano inteiro, tá? Lá no Titlis Montanhas. Então, assim, tem esqui familiar, tem esqui profissional, o que vocês quiserem, tem e a gente vai formar um grupo saindo de São José do Rio Preto para esse destino na Suíça, que, meu, é o ano inteiro, a gente tem neve lá, é incrível. E esse grupo já tem data? Olha, possivelmente a gente vai estar fechando esse grupo para o meio do ano, tá? Como a gente sabe que no começo de ano o pessoal já está se programando para as viagens de Réveillon, então a gente vai estar fazendo esse grupo para o meio de ano, para a Suíça, saindo de Rio Preto. Facilidade de pagamento? Facilidade de pagamento, a gente parcela em 10 vezes, cartão, cheque ou boleto, sem juros, sem entrada. Então, assim, vale a pena para você, quer pagar à vista também, tem desconto especial para quem quer pagar à vista, vale a pena conferir, vale a pena viajar a Gastur. Somos mais baratos que a internet, mais barato que a concorrente, então vale a pena conferir.